O meu amigo Sérgio Paiva, que é copiloto de ralis profissional, tem o que eu tenho de vida e ele tem de carreira. E captámos. Um dados de 1200 no rali de FAF. Competição, competição. Sim, sim. E ele a rir-se, porque ele está habituado a andar, ele é bicampeão nacional, está habituado a andar com o Pedro Mato Chaves, no Toyota Corolla, que faz 3 segundos de 0 aos 100, e de repente está num dados de 1200, de 73, e ele dizia 300 metros, e ria, e nunca mais lá chegava. De 300 metros, e assim, olha, isto com o Pedro Mato Chaves, isto é lá de cima, da Vila de Conta, isto com o Pedro, ele é doloroso, isto com o Pedro Mato Chaves, já lá estava, e ria, e ria, e os pais são 2 segundos e meio, e eu assim, pá, mas isto está a fundo. Estava para falar, numa das curvas, estava para falar, ele assim, atenção que isto é direita média, bachado, direita média, tem lá calma, tem lá calma. Direita média, pá, quando mete terceira, ele diz, pá, isto é média, pá. Puxa-me o travão de mão, ele vai deste lado, puxa-me o travão de mão, e pá, entrámos todos atravessados, tenho um vídeo, todos atravessados, sim, tens o vídeo aí? Não, aqui não, todos atravessados, trum, 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 ficámos com as rodas no chão, e assim, vai lá, e eu assim, epá, então eu disse que era direita média, disse, epá, desculpa, Sérgio, desculpa, e agora, eu peguei o carro, que ele pegava, mas estávamos no meio das silvas, foi lá um gajo com um Range Rover e tirou-nos, e continuei com o rali, com a direcção assim, com o vidro partido lá à direita, mas continuámos. Portanto, aquilo é giro, mas precisas de muito treino, e tenho-me convidado. E dinheiro, lá está, e dinheiro para... É o dobro do orçamento. E tenho-me convidado para fazer rali e dizem-me, epá, e o gozo maior, claro, é andar em terra, em percursos de terra, com o carro todo atravessado, epá, é muito giro. Fazer aquele, como é que é o drift, não é drift? Sim, também podes fazer drift na terra, mas é de rapagem. É de rapagem, ok. Epá, e agora, isso é giro. E andas com o carro todo atravessado em slides. Slides, em slides, em slides. Todo atravessado em slides e tal. Só que para isso, tens de dedicar a tua vida a isto. Tens de ensaiar, treinar todos os fins de semana, e tens de ter um carro para isso, e fechares os circuitos para fazer esse tipo de coisas, as classificativas, e depois estás todos os fins de semana a fazer ralis, até tu teres um estatuto. E tu leva jeito, portanto, já te reconheceram como gajo com algum talento para isso. Não, é porque nesse tipo de ralis eu fiz um ou dois, não é? Ah, sim, sim, sim. Que és o piso que ficas em último. Olha, um dos ralis que fizeram foi em 2005. Primeiro foi com o Jorge Gabriel. Ficou o meu pendura. Fomos dois, pá, arranjaram-nos um carro. A M continha era um Peugeot 206 GTI. Há muita giro, pá, em 2005. Muita giro, não pagavas nada, íamos fazer o rali também de Vila Nova de Sarveira. Casinho da Pova, não interessa. O rali da Pova. Então fizemos só, acho super especial, na Pova, e o Jorge disse, pá, a minha filha faz 10 anos à manhã, eu não posso. Mas tu, pá, mas agora como é que vou fazer isto? E tu, e agora? Não fui, tive de entregar a carta. Portanto fizemos à noite aquela prova e estás a ver, naquela prova pode tudo correr mal. E depois é a tal coisa. À noite? À noite, no meio da Pova de Varzim, o circuito fechado e tal, vai um de cada vez, aquilo é rali, mas tu vais numa de... Caraca, não é ali que tu consegues provar, porque tu tens muito treino. Eu nunca tinha andado no carro. É pá, tudo assim. No ano a seguir, fui com a Bárbara Oliveira Pinto. Foi uma brincadeira. Muito diferente. Foi uma brincadeira. Mas agora, circuito em autódromo. Isso sim. Isso, és tu sozinho. E ou te safas ou não te safas. E aí sim, aí é loucura. Tu estás no meio de 50 carros, cai o verde e tu és o Senna, pá. Pai, tu és o Senna, baixa-te aquilo. Pai, é muita giro. Tu andas com dados de 73 e tu não andas nada, mas tu vais a dozar de salário. Estás no Ferraro, pá. Estás no Ferraro. Foi um fatinho de competição, o capacete. A primeira vez que entrei foi em 2001, no Mini. Tinha um Mini, 1.275 GT. E aquilo é uma competição só de Minis? Não, não. Isso era o Campeonato de Clássicos. Clássicos. Era para aquilo que eu tinha dinheiro. Comprei o Mini e, pá, e quando o Comissário te diz... Ok, pá, quando tu vais para a pista, fui para a pista histérico, pá, histérico. Que era um sonho desde o meu dia. Só consegui com 27. Doido, pá, doido com aquilo. Ficas na grelha, faz os treinos. Ficas no dia a seguir, tinhas a grelha, faz... E ficaste em que... Bem, bem... Quinto. Eram quatro. Não, não estou brincando. Não, o quinto eram muitos. Mas o que é bom dos clássicos, na altura, é que tu estava a andar no Mini. Depois vias um gajo que te cometou a partir, o outro com, não sei o quê. O carro vai cá a partir. Estás a desistir os carros antigos com óleos, não sei o quê. E tu, todo contente. Pá, uma vez fiz um quinto lugar. E pá, sem saber lá nisso. Quando cheguei ao carro, tinha uma taça. É pá, muito giro. E depois isso... Vem o troféu de Atson outra vez, em 2002. Passei a fazer. E pá, e vais... Pois, às tantas, estás a fazer todas as corridas todas nos fins de semana. E depois vais-te metendo noutros troféus, noutras coisas. Tu estavas a correr todos os fins de semana. Sem patrocínios, sem nada? Pá, na altura tive... Em 2002, 2003, quando fiz os anúncios do Santal Rad, com a Isa Cruz, consegui o patrocínio da Parmalat e do Santal. Pronto. Mas de resto é sempre do meu bolso. Por isso, isso acabou. Eu vou ver se este ano consigo fazer o troféu Mini. Ainda tens o Mini, portanto. Não, não, não. Agora esquece. Vendi tudo o que vi de carros. E agora é um troféu com carros que vêm da Inglaterra. Vou levantar à direita. E fiz uma corrida agora aos 250 km do Estoril, em novembro. Foi muita gira. Adorei. Consegui regressar. Arranjei um pequeno patrocínio. Um pequeno patrocinador. O António Seguros. O António da Seguros Aliança. Veja, veja. De Aliança. O António da Seguros Aliança. Obrigado. Muito obrigado. E consegui fazer uma prova. Fiquei histérico. Aquilo é loucura. Para mim é loucura. Portanto, já não está a prejuízo a esse nível. Não, não, não pode. A minha ideia é, a minha ideia da Sofia, a minha mulher, é, não se gasta o dinheiro de casa. Podes correr, deste não seja também todos os fins de semana, mas isto não vai ser. Só alguns fins de semana. O troféu mini, que é muito giro. Vamos ver. Já há uns tantos minis. Há uns 10 ou 12. Eu quero ver se consigo fazer isto. Mas espera, mas são carros que vêm de fora, não são teus? Emprestam de sede? Não, não. São pessoas que, se quiser, compro um. Eu é que, pá, não vou me ter nisso. Alugas, digamos assim. Então, arranjei um maluco de um tipo de lá de cima, comprou dois ou três. E tu vais lá e alugas. E eu alugas. E ele, o Mário Marcão, é maravilhoso. Com o volante à direção. Eu acho que é piloto de helicópteros. E comprou dois para alugar, para curtir. Ah, ok. Para curtir. Mas, de repente, já tem 60 ou 70 pessoas a quererem alugar os carros. Portanto, já é um business para ele. Já é um business. E ele foi uma equipa simples. Ele, do nada, de repente, é uma equipa de competição. Ele disse, pá, eu não percebo nada disto. Tem uma esquadrilha. Tem uma esquadrilha. E com catering e tudo. E aquilo é muito a giro. E a minha ideia é fazer o troféu com ele. Agora, precisa de patrocínios. A Patreons também. Mas não é preciso muito. Não é preciso muito. Mas é preciso algum apoio. Pá, atira-me assim um valor. Quanto é que é necessário? É pá. Quanto é que se gasta por ano por uma coisa destas? Para competir regularmente. Para este nível, para não te chateares muito, é pá, 10 mil. Por ano? Sim. Ok. Vamos a rodar mil por mês. Mil por corrida. Ok. Não são muitas corridas. Não são todos os fins de semana. Se não, estavas desgraçado. Mas depois isto, depois mete deslocação do carro, vais a Braga, vais ao Algarve, ao Autódromo. Portanto, é isso. Pesa. Já pesa. E por isso, se alugares o carro, sai-te mais barato do que tens tu. Portanto, tens de pagar as mecânicas, tens de pagar a tua deslocação do carro, esse tipo de coisas. Por isso, vou ver se consigo uns apoios. Tu já eras maluco dos carros na Fórmula 1. Nós somos quase a mesma... Tens quantos anos? 44. Temos exatamente a mesma idade. Na G73. Nós ainda somos na altura, porque eu lembro-me disto, que passava as provas da Fórmula 1 na televisão direto. E eu, uma das brincadeiras... Nós tínhamos muitas brincadeiras, possivelmente as mesmas, se tu estiveste na tua infância, jogámos ao Berlinde, carrinhos-regulamentos... Os carrinhos-regulamentos... Nós fazíamos... Os carrinhos-regulamentos eram à loucura, epá. Um era o Senna, o outro era o Piquet. Exato, próximo. E com o outro, nós fazíamos ou a modalidade... Era descida, era a loucura. Era estupidez. Que era livre. Ou então com um gajo a empurrar. Ah, não. Nós desenhávamos com um giz na nossa praceta o circuito. É genial. Ah, eu isso não fiz. E depois tínhamos um gajo a empurrar e depois fazíamos uma volta e trocava. Nós tínhamos uma descida estúpida, quase a pique, onde vínhamos de parar cá abaixo. Sempre. Pronto. Fazíamos isso. Com o risco de passar um carro qualquer... E tralhávamos os dedos com os rolamentos. Fazias os teus próprios carros? Não, eu andava em carros de gajos que se faziam... Porque aquilo era... Tu não conseguias arranjar rolamentos. Ah, eu conseguia. Estúpido. Aí é que está. Não, mas o que era estúpido... E pá, eu vivi onde vivo em São Pedro Estoril. E pá, e... Onde é que há rolamentos? Um puto com 10 anos, 11 anos, sabes lá onde é que é isso? É difícil. De repente aparecia um gajo que... Que tinha um tio, falava, era mecânico, não sei o quê. Sim, sim. De repente tens um Ferrari ali de rolamentos. Não, eu... Havia logo doce. Nas Paivas, Amora, Seixal, Margem Sul, nós tínhamos lá um connectant de alguém que tinha... E então arranjávamos lá os rolamentos fininhos à frente... Fininhos à frente. E grossos atrás. Era louco. E depois com o cordão... Era uma estupidez. Os travões eram os teus sapatos. Os travões de sapatos, os sanjos. Exatamente. Pá, era uma loucura. Muito divertido. Mas eu nunca me bateu a cena da Fórmula 1. Mas eu gostava. Eu não queria ser piloto de Fórmula 1. Gostava. E sou fã do Senna. Mas não queria chegar à Fórmula 1. Queria correr. Em carros. Correr. Consegui. Mas só consegui aos 27. Porque do meu dinheiro foi... Mas era um sonho que estava lá, não é? E que tinhas que... Pai, consegui. Olha, o meu sonho era ser mergulhador. E consegui só passar também. Olha, foi para aí aos 27 também. Curiosamente. O meu pai foi um mergulhador profissional do Antônio Santos. E o meu pai nunca quis que eu seguisse... Não te metas nisso. Porque é uma estupidez. Porque é um trabalho muito duro. Faz acredito. Ser mergulhador profissional é duro. Mergulhador de lazer é fixe. E então só muitos anos mais tarde é que tive capacidade financeira de tirar o curso, comprar umas barbatanas e um fato e não sei o quê. E comecei a fazer aquilo que eu almejava quando tinha 11 anos. O que faz de um mergulhador profissional? O mergulhador profissional tem uma vida duríssima. Porque era aquele... Por exemplo, o meu pai trabalhava... Mas para quê? Limpar, por exemplo, cachos de navios, tudo o que seja, trabalhos de condutas, de canalizações, de barragens debaixo d'água. E tu fizeste alguma coisa dessas? Não, não. É um trabalho profissional. A única coisa que eu fiz foi tirar o cursinho e mergulhar em Sezimbra, mergulhar em Cabo Verde. É fascinante estar... Eu sou capaz de estar a meia hora a olhar para um peixe. Sim, sim, sim. Só estar ali a ver o peixinho na sua vida? É pá, é fascinante. É fascinante. Aí fui lá, consegui... Eu te porcar, assim, uma dificuldade que é, sabes, quando tu desces a presena da pressão e eu demoro tempo a chegar... Estou já lá os gás lá embaixo e eu tenho que... Ah, é? Mas isso tem a ver com... Tem a ver com... Tens de fazer uma manobra de descompressão porque os teus ouvidos começam a apertar e começam a dormir bué e tens de fazer assim uma... E eu tenho muita dificuldade em... Portanto, durmo mais tempo do que é habitual. Portanto, é a minha única condição para não fazer isto mais vezes. No teu caso, tu não encontraste nenhuma condição. Tu és um gajo que... Não, encontrei a condição de não teres dinheiro. Pronto, pois, isso condiciona um bocadinho. É pá, porquê que isto não está a carregar? Oh, oh, oh... Oh, Marco, pá. Oh, Marco. Isto estava a ligar aqui. Oh, my God. Ah, isto não está ligado? Ah. Ah. Oh. O material tem sempre razão. Aqui o computador vai à vida. Pois, mas mesmo em termos de fisionomia, tu tens uma fisionomia boa para ser... Sim, para pílota é bom. Sou pequenito. Levezinho. Pedro Lami, o Pedro Mato Chaves, são todos pequenos. Levezinho, é bom, é bom. Porque se fosse um gajo... Corridas de kartos também não... É pá, olha, corri uma vez, jurei para nunca mais. A sério? É pá, estava sempre a... Ah, aos pilhões. Sempre aos pilhões. Aquilo tem que ter muita técnica. Sim, sim, mas aprendes muito. Mas estás a ver, a condição de kart e a condição de esporte automóvel dá-te muita coisa, muita estaleca para a vida na estrada. É pá, mas depois não é perigoso tu queres replicar aquilo que tu fazes. Não é replicar. Vais fazer exatamente o contrário. Como assim? Porque tu vais à doida no autódromo. E se já andaste à doida no autódromo, sabes o perigo que podes correr. Se tivesse um estouro lá no autódromo, sabes o perigo que podes correr. Mas pelo menos já tiveste a sensação... Do descontrolo. Do descontrolo. Do descontrolo. O bates contra o ralo. O bates contra o teu gajo. Dá-te mais... Assim, não vais para a estrada fazer a mesma coisa. Porque já sabes o que é que... E depois é assim, na estrada és tu e é o teu carro. Ali é o teu carro de competição. Na estrada és tu e depois não só é. Podes atropelar alguém. Podes magoar alguém, matar alguém. Por isso, o que eu fiz foi começar a... Começas na estrada a pensar assim, pá, não. Eu no domingo estou a correr, pá. Vás a andar armada em párfugas de palhaço. Sim, sim. Deixou-se estar. É giro, é. Depois no fim de semana és o cena. Agora, na estrada, não. Sim, sim. Mas para quem não tem muito jeito para conduzir ou para quem tem medo, fazer uma prova, fazer um curso num autódromo... Até devia ser mandatório. Exato, devia ser mandatório nos... Tu devias. Quando se tira a carta de condução, pá, passa lá um dia num autódromo. Em competição. Em competição. Só daquela... Com outros nabos. Sim. Com carros todos iguais. Mas para tu teres a sensação de falhar travagens, de... Eu já não digo cursos de condução desportiva. Despistar-te. Despistar-te. Perceberes o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer. Não digo que vás caputado de propósito, mas... Sim. Pá, mas despistar-te. Mas isso tens os cursos de condução que são muito bons. Toda a gente devia fazer. Porque depois aprendes... Mas sabes que os carros agora também estão... Eu não sei o que é que tu achas em relação a isto. Tu que andas com carros de 1970, não é? Estes carros... Estes carros agora dão uma falsa sensação de segurança ou não? Não. Porque eles estão tão... Tem tantos sensores, tantos ABS e outras coisas acabadas. Sim, sim, sim. Sistemas de... Controlação e tal. Até que tu vais a curvar e vais a curvar a 180. Pois. E tu hoje em dia consegues fazer isso. E tu vais a... Às vezes... E tu no teu carro então vais-te, na boa, a 180. Vais na boa. E tu pensas assim... Mas isto... Estou tão devagarinho... E às vezes uma pessoa vai devagarinho e vai a 130, 140. Parece que vais parado. Sim, sim. E tens aquela... Agora, tu... Uma pessoa não se pode esquecer é que se bateres a 140... Tu vais-te magoar. Vais-te magoar. E tu pensas que sabes conduzir, mas tu não sabes conduzir. Exatamente, não sabes. E depois é tal coisa. Mesmo com os airbags e com essas coisas todas... Vais-te magoar. Sim. Tu não sabes o que é que vai acontecer. E não te consegues defender. No caso de um despiste, no caso de repente... Aí vem um... Está um gajo parado no meio da autostrada. Não sei o que é. Um acidente. Tu conseguiste desviar. Conseguiste... Não bateres. Não conseguiste... Não tensionar o corpo. Esse tipo de coisas. É. Agora imagina... Eu tenho perfeita noção que não sei... Eu sei conduzir muito menos do que aquilo que eu acho que sei. Entendes? Entendes o que eu te vou dizer? Sim, sim. Porque o carro engana. É uma falsa sensação. Sim, sim. E está tão protegido. Tantos sistemas... Em chuva. Esse carro está cheio de coisas. Sim. Pá, curvas na boa. E o carro... Trava-te uma roda. Mete outra. E faz uma curva a 150 que não podias. Exato. Sim, sim. Mas o problema é que depois aquilo tem um limite físico. Se apanha... Isso é uma coisa que falha. Exato. Se apanha-se óleo e vai. Vai-se que se pode ouvir. Vamos a outra pergunta. Eu acho que esta tem a ver... Exato. Nós já falámos sobre isto. Joel Guim... Muito obrigado. Primeira pergunta com o patrono. Muito obrigado, Joel, pelo apoio. Muito obrigado. Lá está. Pressão e responsabilidade do António sentiu quando sabia que sentar-se na cadeira do António foi... Uma outra coisa. O fim do filho da treta ficou no ar. Sempre é filho do Tony? Pois é. Para mim isso foi uma dúvida que se calhar escapou-me alguma coisa ou se calhar não tem nada a ver. Já vi o filho da treta e gostei bastante. Claro que não se pode comprar, mas acho que o António Machado lá está. É bom, é bom. Consegue ter o seu próprio papel e tem muito talento. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou... Ficou no ar. Ficou no ar. É porque... Houve uma sequela da treta. Isso, vamos ver o que é que acontece. Pendo agora... O Zé Pedro está a fazer o Nhaque. Pois é, já estreou? Vai estreou? Estreou ontem. Estreou ontem, fui ver. Pôs-te ver? Muito giro. Muito giro. Com o Raposo, o Grande Raposo. Difícil, mas muito bom. E o Grande Raposo. E os dois estão muito bem. E aquilo ainda vai dar um salto. Como sabes, nas estreias é sempre aquela coisa. E por isso agora, depois do Nhaque, talvez daqui um ano ou dois, não sei. Não sei. Tem que trazer o Raposo aqui. O Zé Pedro já esteve cá. Foi extraordinário. Extraordinário. É uma figuraça. É maravilhoso. O Raposo também. O Raposo é espetacular também. Boas, meus caros. As audiências de uma série afetam a qualidade... É do Pedro Santos, esta pergunta. As audiências de uma série afetam a qualidade do ambiente e do humor em si. Digo isto, por exemplo, no caso do Aragá, que apesar de extremamente bem feito, teve baixas audiências. Ora, aqui está um caso paradigmático. A audiências. Fala-me disso. A Aragá. Ora, é verdade. A Aragá foi desde 2007. Primeira vez de trabalhar com o Herman. Sim, sim, sim. Histérico. Histérico. Eu, histérico. Como é que isso? O convidou? Tu fizeste o topo? Convidou-me. Convidou-me, ligou. E tu ficas assim. Mesmo gajo. Lá estás. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É como o Zé Pedro. De repente estás a fazer uma peça com o Zé Pedro. E de repente tens o Herman a ligar-te. Tom, meu querido. Estás bom. Herman a dizer. Para tudo. Está tudo bem. Então, olha. Gostavas de fazer, não sei o quê. E eu, ah, pronto. Isso também é maravilhoso. Foi bom. Realmente, a nível da audiência, acho que não correu muito bem. Mas era uma equipa muito gira. E pronto, da nossa parte, acho que correu bem. Mas pronto. Mas a televisão. Eu te dou um exemplo paradigmático. Tu fazes um trabalho que achas que sim. É verdade. Está lá. E depois... É muito frustrante. Não tens uma expectativa, uma coisa muito grande e depois aquilo não funciona. Isso até pode... No teatro também às vezes acontece. Tens noção que tens uma peça do Caracas e depois aquilo por alguma razão não funciona. Às vezes não pega. Mas a televisão... Mas aí, se quiseres, o público é soberano. Sim. Ele vai ou não vai. Na televisão, as audiências... Ou é o horário que não é bom ou é... Estás dependente de outros fatores. Sim, sim. Na promoção, do horário... Sim. Eu acho que neste país tens uma coisa que é. As pessoas querem sempre copiar as séries estrangeiras. Pá, e quando... Mas copiam e aquilo não... Tens séries que eram giras, mas baseadas em séries espanholas. E depois não funcionam. Pá, eu... Já viste... Tens Netflix, presumo. Claro que tens. Não tens Netflix. Tenho Pandaflix. Pá, eu só vejo o Panda... Eu tenho crianças com... Tenho gêmeos com 3 anos. Mas o Netflix é fixe. Mas não consigo. Quando vais ver alguma coisa, estás assim. Ah, estás nessa fase ainda, pós. Tens como já tenho um... Vais ver um filme. Não, não vais ver o filme. Pois vês no... Na televisão e assim. E assim, e assim. E em duas partes. E em duas vezes. Eu também vi assim em duas vezes. Eu como tenho dois filhos... A Netflix é fixe para... Eles não me pagam a Netflix, não me pagam para dizer isto. Mas pronto, eu sou fã da Netflix. Eles podes criar o teu perfil, o teu perfil, com as tuas séries. O perfil da tua mulher, com as séries dela. E se para dizer que vi uma série, que é a Casa de Papel... Pois é, já ouviu falar disso. Já ouviu falar. Acho que aquilo é alucinante. E eu às vezes pergunto. Será que nós conseguimos fazer aquilo aqui? Tu não viste? Não vi, não vi, não vi. E eu penso que se calhar até éramos capazes de fazer aquilo. E temos atores para isso. E temos argumentistas para isso. Mas depois falta-nos o pilinho. O dinheiro. Pois, e depois fazes uma coisa coxa, que nem é aquilo. E depois vais fazer uma coisa que é uma cópia. Pois aquilo não é nada. Mas e se tu tens esse síndrome com as casas de petiscos espanhóis? As casas de tapas? Sim. Tu vais à Espanha e dizem, é, pá, que loucura. Na tapa, eu na canha, todo contente, em Espanha. Pá, esta merda lá em Portugal é que era. Alguém vai à Casa de Tapas cá? Não. Pois é, é deprimente. Chegas numa Casa de Tapas e ficas, não, mas isto não é a mesma coisa. É, é exatamente a mesma coisa, só que não estás em Espanha. Sim. E tu aqui tens séries, vês essas séries, dizem, pá, isto aqui é que é uma série gira bem feita. Fazes cá uma coisa parecida. É, só arrequentado, não é? Não pega. É, não pega, não... Mas tu vais ser sempre... A questão é que também vais ser sempre criticado por tudo e por alguma coisa. E, por exemplo, não puxando a brasa, a minha certinha, mas, por exemplo, os beirais. Era uma coisa que era ali, uma coisa louco-coste, não sei o que, mas de repente aquilo... Não era português. Era português, meu. Não, é. Funcionou? Sim, 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 porque era português. Porque era português, porque era baseado em coisas portuguesas. Pá, isso era por aí que se calhar que se devia fazer. Não todas as séries, mas... Mas o caminho acho que seria esse. Assumindo, pá, que não há dinheiro para fazer muito mais... Não, claro. Estás a olhar para o relógio... Está, daqui a pouco até tenho de ir buscar os mitos. Diz-me quanto tempo é que tens mais. Não, não, estou à vontade. Diz-me, 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 será feita à tua vontade. Deixem-me só mandar uma mensagem a seguir. Vão buscar os mitos. Todos os dias. É o Polos e o Biscado. És tu que faz esse trabalho? Eu e isso, Fido. Não, espera, mas tu és incumbida a ir buscar-los ou a Polos? A buscar-los e a Polos, vamos os dois sempre. Ah, vão os dois? Vamos os dois sempre. Se eles começam a fugir, é pá, é uma desgraça. Mas às vezes, se eu estiver a trabalhar, não dá. Vai a Sofia, mas normalmente... Ah, mas é uma rotina tua. Sim, sim. Vamos os dois. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Quer dizer, eu vou sozinho. Vou sozinho sem eles. Exato. Eu vou à escola. Eu gosto de ir à escola. Eu gosto de ir à escola. Eu gosto de ir à escola e ficar a trabalhar. Mas eu sou para o zero. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Não, não. Às vezes eu vou com a minha mulher, mas é se por acaso vamos ao mesmo sítio a seguir. Mas regra geral, vamos sozinhos. Regra geral, pá, rodamos. Tipo, agora fiquei um bocadinho mais na cama e vejo-te o rodando assim. Ah, mas são dois. É diferente. Tens uma mão para cada um. Tens três filhos. Tens três. E os gêmeos com três anos não param quietos. O Kiko é maluco. Então tu dizes, está quieto, olha os carros. E ele é o primeiro. E pá, não podes. Ele larga-te a correr. Ele quer lá saber. Se fala uma bolachada de um carro, ele sabe lá o que é ficar com a cabeça toda. Essa idade de três anos é tramada. Porque ele não sabe o que é atravessar a estrada. Imagina, tem quatro anos e meio. Portanto, também, pá, tens três bebés, não podes. E três, assim, pá, a confusão toda, a logística daquilo. Pá, é muito chato. Pá, Sofia, vai tu. Olha, sabes, eu não sei se acontece, já agora fica, mas não vou dizer o nome do colégio. Porque se não ficam a saber onde é que os meus filhos estudam. Mas é o caos quando vou lá entregá-los. Pois. Porque o trânsito que existe lá. Sim, sim, sim. Aquilo é só uma estrada. E pá, depois há uns pais motherfuckers. É, sim. Que fazem questão de pôr o carro. Eu vou deixar o meu filho, mas vou parar o meu filho, vou parar o carro à frente do portão. Exatamente. É o chico esperto. Pá, eu estou enervando. Foda-se, está tudo maluco. Tudo em estresse. Por causa deste palhaço. Mas é que há muitos palhaços assim. Sim, sim. E pede desculpa. Em cima das passadeiras com os quatro piscas. É pá, é o caos. É o salvo quem puder. E já vi lá a situação. E depois é lindo, que é. Estamos perante uma instituição de ensino, não é? De formação. E vês os pais a mandar encaralhadas. Sim, sim, sim. Entre pais. Foda-se, onde é que está aqui? Eu sei o que mais. Sim, sim. É um bom exemplo. Agora o pai vai estacionar aqui em cima da passadeira. Ninguém percebeu que isto era um caralho. Um caralho. Vai, vai aparecer um bom cidadão, filho. Vai, vai aprender matemática. Exato assim. Vai estudar. Ah, tu vai, tu, ô palhaço. Agora tu, agora tu aqui parado. Ou eu tenho que tentar... Ninguém é assim. Sim, senhor. Estamos a formar belas crianças. Acontece na minha escola, devo dizer. Na minha também. O pior é... Ali é isso, é esse caos. E é o pessoal parar em dois lugares. Os lugares não são fáceis, mas o pessoal também exagera. Exagera, pá. Também exagera. Vamos a mais duas ou três perguntinhas. Tens que ir buscar os seus putos. João Alvelos. O Portugalex deve ser a rubrica humorística que há mais tempo está no ar. Lá está. Lá está. Como é que conseguem manter esse excelente trabalho ao longo destes anos todos? Também participam na escrita ou só dão as vozes? Claro. E palhaçadas. E palhaçadas. Para quando... Olha, aí está a minha boa pergunta. Para quando uma adaptação deste formato num palco? Seguramente já.